Chuazeiros, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um Top 10 Curiosidades e hoje é desse cara aqui, maravilhoso. O que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Steph Beck? É James Harden. O que é esse cara aqui? É James Harden e hoje Top 10 Curiosidades do James Harden. Eu quero começar falando primeiro que você tem que aqui, ó, seguir as nossas redes sociais. Então segue a minha rede social, segue a da Gabi, segue a da Carol, segue a do Chuá, segue a do Gui. Assim que baterem as metas, você pode ganhar essa maravilhosa aqui, ó, autografada por nada mais, ainda menos do que ele, James Harden. Já deixa seu like, porque se você é fã do Harden, você já merece deixar o seu like. E se você quer ver o seu jogador aqui no Top 10 Curiosidades, já deixa nos comentários. Bora! James Edward Harden, nasceu em 26 de agosto de 1989. Eu e o Harden já tem uma relação muito próxima, porque eu nasci no dia 18 de agosto, ele nasceu um pouquinho depois. Eu quase nasci com uma lenda do basquete, por muito pouco. Curiosidade número 1, história da barba. Todo mundo se questiona, fala por que James Harden é barbudo. Ele é barbudo porque ele quer, porque ele gosta, porque ele sempre quis ter aquela barba cultivada, aquela barba maravilhosa, sedosa, macia. Cara, a resposta é muito simples. Ele tinha preguiça de fazer a barba. Exato o que diz, preguiça. Quando ele entrou na NBA, ele não tinha nem barba. Se você procurar lá atrás, você vai ver que ele não tinha barba nenhuma. Mas, com o passar do tempo, ele foi começando a ficar com preguiça de fazer a barba. Quem tem barba sabe. Às vezes dá umas leves preguiçadas. Eu que tenho essa invenção de barba aqui, que é um protótipo de barba, eu sei bem. Às vezes você está com preguiça de fazer, então você deixa ali, vai deixando, ele foi deixando. Acabou virando uma marca registrada dele. Hoje em dia ele cultiva aquela maravilhosa e bela barba. Curiosidade número 2, tatuagem. Você já viu alguma tatuagem no James Harden? Isso é uma pergunta muito boa. Agora vocês devem estar se pensando. Ele não tem tatuagem? Porque se a gente reparar, a maioria dos jogadores da NBA tem tatuagem. E o James Harden? Ele não tem nenhuma tatuagem. Exatamente. Este cara com uma barba icônica, não tem nada, um desenho rabiscado no corpo. E ele já disse em uma entrevista para a ESPN, que ele já teve vontade de fazer, mas já passou o tempo e hoje ele não vai fazer mais nada. Então assim, se você acha que um dia você vai ver uma tatuagem no James Harden, vai ser bem difícil. Curiosidade número 3, cooking dance. Se você acompanha o James Harden há muito tempo, você já viu ele acertando uma bolinha de 3. Aqui ó, cooking dance, após acertar a sua cesta. Então, existe uma longa treta. Hoje ele não faz mais isso. Em julho de 2010, Little B e Soulja Boy lançaram a faixa cooking dance. Era uma mixtape do Pretty Boy Millionaires, juntamente com um tutorial em vídeo, de uma dancinha, que era essa dancinha do cooking dance. Depois de 5 anos, o James Harden trouxe essa celebração nos playoffs da NBA. Ele começou a fazer o cooking dance. Rapidamente, os fãs de Little B avisaram ele nas redes sociais, falando que o James Harden estava fazendo a sua dança. Porém, em 24 de maio de 2015, durante as finais da conferência entre Houston Rockets e Golden State Warriors, o Little B deu uma entrevista para o TMZ e ele disse que ele estava amaldiçoado enquanto ele não falasse de onde vinha essa dança. A série terminou 4x1, o Houston Rockets não ganhou mais nenhuma partida e atualmente o Little B disse que ele retirou a maldição para o Houston ser campeão. Curiosidade número 4, namoradas de James Harden. James Harden também é conhecido por namorar celebridades. Temos aqui, Klo Kardashian, Trina, Amber Rose, a Shanti. Atualmente, ele namora com a Jéssica Janshel. Essa é aquela curiosidade que você fala, não afetou muito minha vida, mas achei interessante, de nada. Curiosidade número 5, saída do Oklahoma. Para você que acompanha James Harden desde o início da sua carreira, ele foi draftado pelo Oklahoma City Thunder. Naquela época onde tinha Kevin Durant, Serge Ibaka, Westbrook. Então, era um time muito forte, tanto que a gente sabe que eles foram para as finais da NBA. Quando ele foi renovar o contrato, ele recebeu uma oferta de 52 milhões de dólares por 4 anos. Só que falou toda uma briga porque, na verdade, ele aceitou a proposta do Houston Rockets, que era de 60 milhões por 4 anos e todo mundo começou a xingar ele porque ele foi mercenário, porque ele preferiu ganhar 8 milhões a mais. Ele foi para o Houston Rockets. Muita gente questionou se ele iria jogar bem ou não. E, dito, a gente já sabe o que aconteceu. Já foi até MVP da NBA. E, depois, em algum tempo, ele revelou em uma entrevista que ele se sentiu um pouco magoado com toda essa história, porque ninguém sabia da história verdadeira. Ele disse que o Oklahoma chegou diretamente para ele e falou é esse o contrato, é esse o valor, você tem uma hora para responder. Ele achou que não era de bom tom darem um intimato nele, até pela história que ele já tinha com o time. E isso deixou ele bem chateado e que pesou na decisão dele ir para o Houston Rockets. Talvez, se o Oklahoma tivesse sido um pouco mais amigável, talvez ele não teria trocado de time. Deixa essa opinião se você acha que ele deveria ter trocado de time ou não. Curiosidade número 6, asma. James Harden tem asma crônica. Ele sofreu de asma crônica uma boa parte da sua vida, só que isso não impediu nunca ele de ser um grande atleta, de ser até MVP da NBA. Na época que ele jogava na universidade, ele usava até inalador. Eu não sei hoje, eu cheguei até a pesquisar em vários portais para ver, pesquisei em vários lugares na internet. Não falam se hoje ele ainda está com essa asma, se ele conseguiu curar essa doença crônica, ou se ele continua usando inalador nos jogos do Houston Rockets. Curiosidade número 7, não sabe perder no videogame. É, James Harden, descobrimos isso. Você não gosta de perder no videogame. Em uma entrevista com a ESPN, estava ele e Jeremy Lin, era um bate-papo descontraído, ele contou que ele não sabe perder no videogame. Ele tem o costume de jogar 2K, Maiden, qualquer jogo de esporte. Quando ele joga, ele joga para ganhar. E se ele perde, ele falou que ele já quebrou o controle, que rola treta, isso aí. Porque a gente conhece bastante gente assim, que perde a linha quando perde no videogame. Se essa pessoa for você, você é um perdedor de linha, se não, seu amigo quer. Então você manda esse vídeo para o seu amigo. Curiosidade número 8, moda. James Harden, fora das quadras, ele também é conhecido por ser um cara extremamente estiloso. A gente já sabe, você sabe muito bem. Quem acompanha o Chua já viu a linha de roupas dele. Inclusive, estamos usando aqui linhas de roupas dele. Já mostramos os tênis, principalmente aquele tênis maravilhoso rosa, que é o pink lemonade dele, do volume 4. Se você não sabe, assiste o nosso vídeo, que você vai ver que tênis bonito pra caramba. Eu quero deixar agora você com uma sessão de fotos modelitos de James Harden. Curiosidade número 9, 50-15-15. James Harden jogou contra o Knicks na temporada de 2016 e 2017. E nessa partida ele foi o primeiro jogador da história da NBA a fazer 50 pontos, 15 assistências e 15 rebotes. Nessa partida ele terminou com 53 pontos. O cara, só ele jogou nesta partida. É um recorde sensacional. Parabéns, James Harden. E a principal curiosidade de todas, essa que é sensacional, a curiosidade número 10, aquele o quê? Conheceu o Chua! Ah, James Harden, essa é a melhor curiosidade de todas. Você teve o prazer de conhecer Tiquitinho do Bruno, Tia Gabi e conhecer Carolina. Exatamente, se você não tem noção do que eu tô falando, você tem que assistir o nosso vídeo do All-Star Weekend, que foi sensacional. E neste fim de semana maravilhoso, James Harden encostou na minha mão, ele teve o prazer de encostar na minha mão, teve o prazer de dialogar com o Gabriela, e teve o prazer de ser focado pela lente de Carolina. Ou seja, James Harden, de nada. Mentira, morro de saudades de você, foi um prazer magnífico te ver e poder encostar em você, ouvir pequenas palavras de você. Assiste o vídeo que tá da hora. Esse foi o Top 10 Curiosidades NBA James Harden. Se você quer ver o seu jogador aqui, deixa nos comentários que os mais votados nós vamos trazer nos próximos vídeos. Deixa seu like, fortalece demais. Se você conhece algum amigo seu que é fanzaço do James Harden, manda pra ele. Se você não conhece, manda do mesmo jeito. Compartilha pra geral. Fique na sua casinha. Não se esqueça, cuide de você e cuide do próximo. Um beijo e até o próximo programa. Tchau!